Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zerucon Battle Dessa vez pessoal, vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre o Bardock, né, o Bardock e Gini Aí que veio junto com o Godita, né, no seu banner E o pessoal pediu bastante, né, viu alguns comentários, né, pedindo pra tratar um pouquinho sobre ele Que como eu falei sobre o Tranks, né, o Tranks e Mai Acabei não comentando sobre esse maluco porque eu não consegui, tá, não dei tantos moots no banner do Godita E aí não tive a oportunidade de adquirir esse card Então pra isso, eu tô aqui na bruxa japonesa com a ferramenta Trident Pra poder mostrar, né, e comentar um pouco sobre esse card aqui 100% Então, Bardock e Gini que é um card bem bacana, tá com active skill É bem similar também ao Tranks e Mai, né, eles são bem parecidos em alguns aspectos, né Mas é um personagem bem bacana e ajuda demais em diversos times e principalmente com outros cards do Bardock Olha só, então pra gente tratar um pouquinho aqui sobre ele, né, ver os detalhes desse card É o seguinte, é, primeiro que o Nudokan Awaken, né, assim como o Tranks, né, ele é somente Bardock E aí se torna Bardock e Gini, o que abre a possibilidade de utilizar com o Bardock base Por exemplo, utilizar os dois em conjunto, né, caso você deixe um 100% e continue pegando cópias Você pode utilizar também no mesmo time Então, Bardock e Gini Leader skill é um sub-leader aí do Move Heroes, tá, com 3 de Ki e 120% Ou 3 de Ki e 70% pro tipo STR E no super ataque, um grande aumento de ataque e defesa por um turno Causando os frame damage ao inimigo E na passiva, recebe 100% de ataque e defesa Então esse é só o começo Aí tem mais 3 de Ki e um adicional de 100% de ataque e defesa Quando houver um aliado cujo inclua Goku no seu time Então, pô, o que não falta são opções, né Goku base, Goku Super Saiyajin, Goku Kaioken, Goku Super Saiyajin 3 Enfim, é, muitos cards, né, muitas opções Tem um adicional de mais 100% quando houver um inimigo Move Bosses Tá, na categoria Move Bosses E mais 3 de Ki, 100% de ataque e efetua um crítico quando enfrenta um inimigo cujo nome inclua Frieza Então qualquer variação do Frieza É, primeira forma, forma final, Golden Frieza É, o que for, ele vai receber esse 3 de Ki, mais 100% de ataque e o crítico garantido E aí tem a Active Skill, que é bem bacana Porque é uma Active Skill de suporte Ele remove os efeitos, né, dos aliados, os status de efeitos Então, tipo, se você tiver um card com super ataque selado É, com um ataque reduzido ou até mesmo a sua rotação travada Ao ativar essa passiva, elimina qualquer uma dessas, desses problemas E oferece 22% de ataque para todos os aliados por dois turnos E pode ser ativada quando a vida estiver 80% ou abaixo a partir do quarto turno da batalha Então é uma restrição bem, bem tranquila, né Um eventozinho aí, de certa forma, de média duração Você consegue mandar aí quase que 100% das vezes Então aqui, felizmente, a Gini não atrapalhou ele no aspecto dos links, né Se manteve na estrutura natural aí do Bardock E categorias, Pure Sane, Journey of Forces, Movie Heroes e Goku Family Então são situações aí bem bacanas para você encaixar esse maluco Tá certo? Então, aqui os valores, né Até normal, né, vamos chamar assim para um card sumo Então esse que é o panorama aqui do card do Bardock e Gini Muito bem, então para testar esse maluco Eu trouxe no próprio evento do Freeza Transform Que ele é tanto Move Bosses como Freeza, né Obviamente, então teremos a passiva integral aqui do Bardock ativa Então já vamos iniciar aqui os trabalhos Aqui um pouco das peças, né, que eu trouxe Trouxe o Goku Family Já vai levar aqui a primeira forma Só que sacanagem Mas, é... Trouxe no próprio Goku Family Que, pô, abrange aí meio mundo, né Então, ó Para linkar com ele, eu trouxe o Bardock AGL Esse que é uma peça rara aí no jogo, né Tanto no Global quanto no JP Porque até o momento não voltou, né Só quem fez sumo lá no dia do Saiyajin Que conseguiu ele Eu tenho fortes crenças de que ele vai retornar Na celebração de downloads Inclusive tá com a sua Active Skill Transformação, na verdade, né Liberada Mas eu não vou focar nela Nesse momento, tá Até pra não roubar muito a atenção aqui do Bardock e Guinea Mas trouxe porque é o melhor parceiro Olha só São seis links em comum Esse, né, Bardock E o próprio Bardock Antes do Dokkan Awake, né Do Bardock e Guinea Só que aí não tem o First Battle Então nesse caso aqui Ele é melhor E... Muito bem Então vamos... Vamos seguir aqui E o... Como é o caso do Bardock e Guinea Do... Ó, 3 milhões de 600 Vamos só ver o dano Vamos continuar aqui o raciocínio Pronto Levou Uma Hit Kill Então não só ele, né Se favorece ao enfrentar o Frieza Ou algum card Wicked Bloodline Mais o Bardock e AGL Ainda mais Então ele tem essa facilidade na transformação Nessa ex-vira imediata E também... É... Ele... Ele causa muito dano Então tem... Tem várias vantagens Ao enfrentar o... Um card do Frieza Ou também do Wicked Bloodline No caso do AGL Muito bem Acho que eu vou ter que fazer duas rodadas Duas vezes Porque... O time tá tão bruto Eu não tô conseguindo nem evitar os super ataques E... Tá indo muito rápido Apesar de que tem várias etapas aqui Esse... Esse Dokken Event Do... Do Frieza Transform Então é praticamente uma transformação Uma rotação Já era Ó... Então temos um suportezinho Certo? E... O outro link ali Deixa eu só lembrar aqui O link que eles não compartilham Ah... É o Code Judgment O link de defesa Muito bem Então... Vamos... Vamos que vamos aqui Outra vez Vamos ver agora com suporte 3.800.000 Isso pra um card não exclusivo Pessoal É demais Tudo bem que a passiva dele Tá integralmente ativa Uma situação Não tão comum Você precisa enfrentar Um adversário Move Bosses E um adversário Que tenha Frieza No nome Então, né Não é toda a situação Que isso vai acontecer No geral Ele vai ativar Contra Move Bosses Mas não necessariamente Contra... Contra a Frieza Entendeu? Então... É... Ó... Vamos dar uma... Uma nerfada aqui Nessa... Nessa rotação Que afinal É a última etapa, né Agora A sorte é que já veio Os dois Bardock juntos Porque eu não teria tempo De juntar eles Ó... Super ataque adicional ainda Pô, velho Aí você me sacaneia, né E levou aqui, então Procurar outro evento Bom, pessoal Voltamos aqui Agora no evento Do Golden Frieza Então... É... Já comecei com os dois Aqui na rotação Dei sorte novamente Então... Vamos... Vamos pra cima E... Esse... Esse Frieza Eu não tenho certeza Se ele é Move Bosses Mas... Eu vou atacar os outros Enquanto isso E eu dei uma... Uma passada de olho No... Nas informações Desse... Desse Bardock AGL E é justamente isso Quando você... Quando tem um adversário Wicked Bloodline Ele... Ele... Ele já Tem a sua transformação Liberada imediatamente E aí... Além disso Ele tem... Acho que é ataque efetivo Contra... Contra o adversário Wicked Bloodline E... O... Opa! Adicional Muito bom também Por causa do aumento de ataque E defesa dele Por um turno Ó... Levou Então... É... Depois da transformação Ainda mais Porque ele pode soltar Ataque adicional E... É... Pode virar um super ataque E esse ataque É com crítico Então... Nossa Você colocar ele Você colocar ele contra um... Um Metal Cooler Final Farm Cooler Freeza Qualquer um desse... Desses caras É atropelo Garantido É... Vamos... Tirar aqui o Bardock Da rotação E até... Até meio sem graça Né? Porque tipo... A gente não... Não teve nem muita oportunidade De notar isso Né? Porque ele só veio Lá na celebração No dia do Cedin Né? Quando chegou Quando foi introduzido E... E tá Vimos um pouco dele E depois ficou esquecido Então... É meio curioso Né? Como funciona a dinâmica Do... Do lançamento dos cards No jogo Porque... Muitos deles Acabam Se tornando populares Né? O pessoal acaba notando A qualidade A importância deles É... Depois que eles retornam Né? Que é quando mais gente Consegue utilizar Então... É... É... É meio curioso Esse... Esse fato Que é um card Completamente absurdo Eu dei uma olhadinha rápida Na passiva dele Transformado Em Super Saiyajin Nossa velho Tipo... Só falta ele fazer chover Entendeu? Então... É... A gente acaba Nem... Nem sabendo muito disso Né? Porque Fica muito restrito Enfim 3.800.000 Com suporte ali Do... Do Gohan E... Toma na cabeça Velho Então é... Basicamente isso Velho Se você enfrentar Um... Um card do Freeza Com esse... Com esse maluco Você pode ter certeza Que as porradas Vão ser tudo Uma hit kill Não vai ter... Vai ter pra ninguém Velho Vai sobrar uma Vamos ver se o Gohan E Goten Consegue se segurar Aqui Consegue segurar a onda E outra coisa também Velho Não sei o que estão esperando É... Não deu Mas enfim Tem até uma outra parte Agora Que é a contagem regressiva Mas... É... Porra Perdi até o rumo Do que eu ia falar Ah sim Lembrei Deixa eu só mandar Esse ataque aqui Aí beleza Vamos ver o dano Que ele vai causar Com suporte ali do 3.800.000 Então quase 4.000.000 Ficou namorando aí Os 4.000.000 Mas acabou não chegando E tá aí O ataque crítico Mas o que eu ia dizer É... O lance do... É que o level Não vai adiantar nada Que esse card É um Goku de mentira Tá só mascarado Aqui pelo Trident Mas... É... O evento Lendário do Freeza Trazer o Freeza Aí como tem o do Goku Então botar lá O Freeza da primeira forma Não sei qual seria a contagem Acho que até faltaria Alguma transformação Mas inventa alguma coisa Coloca o Freeza Sentadinho ali no trono Né... Depois o Freeza da primeira forma Liberia a estátua do... A estátua não A esfera do Porunga E... Enfim Mas tinha que ter um desse aí Do Freeza Seria... Seria legal pra caramba Então aqui sobre Nosso querido Bardock Guine Exatamente isso É... Claro que ali foi a situação Mais ideal do mundo Pra ele, né Mas tem a ciência disso Que se ele enfrentar Um adversário Move Bosses E tiver um card do Goku No time Que não é nada difícil, né Você colocar ele no Goku Family No Movie Heroes Pode... No Movie Heroes até Vai ter que puxar algum, né Um Goku Deus O Goku... O Goku Blue Lá da resolução do Freeza Mas... É... Principalmente no Goku Family Pô, já vai ter o líder, né Que é o Super Saiyan 4 Então... Já vai respeitar Essa condição da passiva E ao enfrentar O Movie Bosses Também fica tranquilão Aí tem esse adicional Por ser um inimigo Chamado Freeza E aí... Pronto, né O... A explosão É garantida Então... É um card muito legal Se você teve a sorte De conseguir ele A gente não conseguiu nem mandar Active Skill, né Porque foi tanta brutalidade Que não... Não teve oportunidade Aí pra... Pra Active Skill Ter que pegar um evento Um pouquinho mais longo, né Que não fosse tão absurdo Aí pra ele Mas é uma... Uma passiva... Uma Active de suporte Muito boa, né No estilo da Pan Só que com o diferencial De durar por dois turnos Então ativa pra uma rotação E pra rotação Seguinte Então... Essa parte eu fiquei devendo Pra vocês Devido a grande brutalidade Devido a grande brutalidade Que ele proporcionou Mas... É... Então é isso Se você conseguiu Aproveite dessa maneira Nesses times E aí Você vai ter um aproveitamento Muito bacana Tá legal? Então por esse vídeo é só Eu vou estando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti